Se a Rosa anunciou, eu nasci, convidou, do rádio paulista, todo zioleiro Pra ele uma festa no sertão mineiro, na fazenda chique, lá do seu carreiro O Pedro Pedro, coisa da estrada, brincava a pernada, era muito ligeiro Paetinha gritava a voz de Juazeiro, salgava a sanfona do meu sanfoneiro E agora, Paetinha, toque na sanfona do castulinho, Juazeiro Pirilão pra corbado daquela brinqueira, rolava no chão e corria a rasteira Toda a gente ia puro, fazia griteira, cada um que caía era grande a poeira A minha barbinha com a maio mieira, apagou o avião e riscava a feixeira O trio da saudade saiu na carreira, perdeu o rumo e caiu na foqueira Capitão curtado entrou no soruru, com pernada, avançava que nem Boizebú Tônico e Tinoco, por verem a pulo, saíram corbelos que nem o Nambu Praião e Prainho saiu jururu, no pulo, a cerca ficou quase nu E o Zé Crauquino de Pomba Xazú, pedindo socorro no meio dos bambus Naquela correria a polícia chegou Lá pelos fundos de oleiro escapou Caíram na marra, num atolador, num espinhadeiro, o Zé Rússio roscou Chutaram a gaiola do Maraví e quebraram a porta e os vasos escapou Rau, tô ouvindo falando, tudo se armou, ao homem valente a ele entregou Tá de um gaiola do Maraví e quebraram a porta e os vasos escapou Tá de um gaiola do Maraví e quebraram a porta e os vasos escapou Tchau Tchau Tchau